E a medalha do Jair, presidente grego, quem ganhou essa medalha? Foi o Neymar, não foi? Foi o Neymar, né? Cara, imagina, imagina. Você pega uma medalha cujo um dos gritos de guerra ali, algo que está agrafado nessa medalha, é imbrochável. Sério mesmo, assim, quem em sã consciência? Eu arrisco a dizer que nem mesmo é Michele Bolsonaro. Quem em sã consciência quer imaginar o Bolsonaro como uma ereção? Até porque não deve ser algo muito contínuo, muito frequente, porque ele fala muito de aditivo, né? Esses militares gostam muito de Viagra, a gente viu ali, né? Os caras gostam de um Viagra, os caras gostam, velho. Ou seja, deve ser algo bastante atípico na rotina de Bolsonaro ter uma ereção. Nesse carnaval anual, nesse 7 de setembro, 4 de julho, norte-americano, às vezes é só nos Estados Unidos que isso acontece, só quando ele está em Orlando isso acontece. Sério, cara. Você pega uma medalha que está embrochado, você tem que pensar no mereção ou não de Jair Bolsonaro. Você tem que pensar em Bolsonaro, e Bolsonaro nu, com mereção ou não, velho do céu. Que coisa abjeta. Que coisa abjeta. Cara, é porque às vezes a gente entrou no delírio junto, cara. A gente está numa doideira junto, cara. Um presidente da república me vai, cara, com o microfone, conclamar-se, conclamar a massa a chamar-lhe de embrochado. Velho, pensar que nem a Michele gostaria que isso tivesse um riste. A Michele preferia que eu senti fosse uma chanema. Dava mais paz pra ela. Tem que acordar igual aquele dia que você entra em mim e fala, cara, sério. Ai, velho. A psicanálise, né? É uma boi-deira. Às vezes eu tenho dó da Michele. Mas passa rápido. Passa muito rápido. Na verdade, a gente já passou há muito tempo. Dó de Michele Bolsonaro. Faça você como Luciano. E mande seu superjet. O pix é pablocoz arroba gmail.com. Deixa o like aí, rapaziada. Foi bom o corte. Foi bom, velho. Ficou engraçado. 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 Ficou engraçado.